O tempo flui e as almas passam sem intenção de ficar O que eu fui é muito mais do que lhes posso explicar Digam aos meus que eu fiz o certo e ia embora daqui Mesmo aqueles que não acreditam que tem hora pra partir Corações, emoções se renovam em meses Não são perfumes franceses, mas entopecem às vezes E entre teses que perdi, palavras que deixei São relis mortal aqui, que já não sabe o que eu sei lá Quanto tempo pra chegar? Quanto tempo até eu ver quem já partiu pra cá? Quanto tempo até eles verem que eu não era só mais um Até dizerem que isso deve ser algum daqueles truques Algum daqueles até mais, ele fazia isso direto pra poder ficar em paz Fiquei, me dei o tempo que eu sempre quis me dar Já não dá tempo de dizer o que queriam me falar Eles mentiram de dizer que isso aqui não é saída E que o covarde é quem acaba com a própria vida Mas covardia é não abraçar quem você ama Por vergonha, covardia é fugir no cuno mesmo Sem fumar maconha e por a culpa nos outros pelos seus próprios problemas Primeiramente de milhões, vocês fazem ser ongema Ainda que eu gema de dor no meu canto Não tem perdão, você é estrela, mamute Não pode parar não E que se foda o câncer ou Alzheimer Eu tinha que tá andando de timeler, Chrysler Fazendo show com o Lucas, Carlos, VK e Djonga Botando rap no stery enquanto a playboyzada a bonga Tenho que afundar minha cabeça pra você fugir da sua E alimentar meus demônios enquanto a minha testa sua Testa sua autoestima, se fode aí que nem eu Vai lá, tenta de tudo e dá errado que nem eu Um gênio que se fodeu, um talento desperdiçado Não é possível que morrendo eu vai estar tão errado Eu só tenho 24, mas me parecem 50 Cês me comparam ao sucesso, sendo que a gente nem tenta E quando tenta sente a faca entrando no coração E se eu esquecesse essas letras? E se eu metesse o refrão? E se eu fizesse o que dá certo e só tentasse esse ano? Amanhã eu tô na painhapa, foda-se o que eu amo Eu vou meter um black, um dread, vou pagar de favela Termo sabendo que eu paguei pra poder sair dela E essa é a ideia com as atriz da Globo Ficando bobo, a dente pisca tipo estrobo Enquanto eu olho pros loucos do meu passado Eu ia saber que eu tô errado Eu me sabotando, como a lua é do meu lado Eu brilho feito o sol, mas tem a palha por cima Eu trago a cura e a morte, a cicatriz nas feridas Eu fui deixado de lado, eu fui salvo e cuidado Cuidado com a cabeça de quem ouve meu legado Que se achar invencível ou achar que o mundo é Efeito colateral de quem quer ser, quem não é Enquanto cês estudam type eu sinto mais um lamento Mataram a arte estudando, esqueceram do sentimento Enquanto alguns abrem o word, pegam papel e caneta Eu sangro em cima dos beats pra escrever minhas letras Eu sangro em cima do beat Melhor MC do planeta Não me vendi por boceta nem pra ganhar as plaquetas E se vendesse não era nada que eu não valha bombeta Eu sou neoclássico, fato, Jack, Louie, Davi E vocês são Davi, Luiz, na escalação eu não vi Eu sou neoclássico, fato, Jack, Louie, Davi Eu sou neoclássico, fato, Jack, Louie, Davi